Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amores, é sábado e eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Na verdade, eu já tinha programado que eu ia fazer isso no sábado, que o David estaria em casa na parte da tarde. E, gente, eu decidi, como vocês viram aí pelo título, mudar toda a minha sala, tá? Eu vou explicar pra vocês, vou mostrar todos os detalhes, mas, basicamente, eu vou trocar a sala de estar pela sala de jantar, tá? Vou trocar os móveis ali de lugar, vou estar gravando essa mudança pra vocês, vou falar também o porquê que eu decidi mudar tudo, tá? E eu espero muito que vocês gostem aí do vídeo, deixem um joinha, se você for nova no canal, já se inscreve aqui também e bora lá! Antes de começar a organização aqui da sala, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá na van ontem. Eu passei na van, passei na farmácia, só que eu não estava com a câmera, então eu não consegui gravar nada pra vocês. Eu também não estava gravando vídeo ontem. Então, bora lá mostrar pra vocês aqui. Eu nem mexi em nada, deixei tudo fechadinho só pra gravar mesmo, pra mostrar pra vocês tudo fechadinho. E começando, ó, pela garrafa térmica, essa garrafa aqui da Invicta, ela é de 1 litro e, gente, eu estava doida por uma garrafa térmica. Olha só que linda! Tem uma maior que essa lá também, eu acho que é de 1 litro e 800. E pra mim, pro David, né, eu peguei essa de 1 litro mesmo. E o David também comprou essa fita dupla face pra colocar os quadros dele, né, com os diplomas no escritório, tá? Então, ele pegou essa fita aqui, foi R$14,99. A garrafa foi R$99,99. Ele pegou esse daqui também, ó, pra colocar no escritório e foi R$9,99. Eu peguei também esse daqui, gente, que eu estava precisando muito, esse ralador aqui, e eu achei lindo demais, ó. Ele é muito lindo, né, bem diferente, prático também, ó, porque tem a partezinha de baixo, o potinho, né? Olhem só que bacana, esse ralador aqui, ó, com pote coletor. Bem legal, né? E ele é da marca VAM mesmo, e ele foi R$24,99. E eu peguei um porta condimentos. Achei esse daqui lindo, muito diferente. O que eu tinha também, que era muito lindo, eu dei pra minha sogra, tá? Então, eu comprei esse daqui, ó, suporte de ferro. Ele vem em 8 peças, é tudo de vidro. Eu ainda não abri, vou mostrar pra vocês também. O valor dele, acho que tá aqui na frente, ó. Foi R$79,99, tá? E agora, deixa eu mostrar as compras que eu fiz lá na farmácia. Eu já abro ali o porta condimento pra mostrar pra vocês. Gente, falei pra vocês, né, acho que foi até no vídeo anterior, que o Bernardo, ele ia passar na dentista. E ele passou, tá? Ele passou na quarta-feira, fez uma avaliação, que o pediatra, ele havia falado que é muito importante já começar a passar no dentista, logo cedo, né? E o Bernardo está com 2 anos e 4 meses. Então, foi a primeira vez que ele passou na dentista. Ela me falou, né, os cuidados, mostrou também, foi bem bacana. O Bernardo, ele ficou super tranquilo. Gente, só na hora de passar o fio dental, que ele estranhou. Por quê? Eu nunca usei fio dental no Bernardo. Eu nem sabia que já tinha necessidade de usar, né? Mas, a dentista disse que é muito importante usar o fio dental a partir do segundo dentinho do bebê. Então, já está na hora, né? O Bernardo está com praticamente todos os dentes. Ela disse que está excelente os dentinhos do Bernardo, está tudo certinho, graças a Deus. Ela até me deu parabéns, disse que eu cuido muito bem. E só ficou faltando, ó, o fio dental, que eu nunca havia usado, né? E eu comprei o mesmo que ela usa, ó. Esse daqui da Patrulha Canina. Mas, tem outros também, infantil, tá? Esse daqui foi R$26,59. E eu vou começar a usar hoje no Bernardo. Ela disse que é para usar uma vez ao dia. Então, sempre na parte da noite, né? De preferência. Na última escovação, eu aplico aqui o fio dental também, tá? Sobre a pasta, ela disse também que é importante já começar a usar pasta com flúor. Porém, é só uma vez ao dia. Eu escovo os dentes do Bernardo três vezes ao dia, tá? E ela disse que é para começar a colocar também, nessa rotina de cuidados, essa pasta com flúor. Tem outras opções de pasta também, tá? Mas eu peguei essa daqui. E ela também falou que, de preferência, com flúor na parte da noite, tá? E aí, ela explicou lá os cuidados. Então, o bezinho vai usar duas vezes sem flúor durante o dia. E na parte da noite, ele usa pastinha aqui com flúor, tá? E por último, em questão da escova, ela me passou os detalhes, né? Da escova, como precisa ser. E aí, eu peguei da mesma marca que o Bernardo usa, porque eu já estava usando a escovinha certa. Não precisa ser dessa marca aqui, tá? Mas ela explicou que a parte aqui de cima, ela fala que é a parte da cabeça da escova, né? Essa partezinha aqui, ó, ela precisa ser assim, bem pequenininha, para poder limpar todos os cantinhos dos dentes, tudo certinho, né? Então, agora vai acrescentar esse cuidado aqui, né? Que é o fio dental, que eu não usava antes. E pasta com flúor, que eu não usava antes também, tá? Então, é basicamente isso aqui de diferente. A escovinha já é a mesma. E aí, eu aproveitei para pegar lenço também umedecido, porque eu estava acabando, né? E aí, na farmácia, ela estava mais em conta. E nenenzinho tá aqui? Eu tô bravo, mãe. Jogou tudo no chão? Por que você tá bravo? Hã? O que foi? Ai, você tá suspirando bravo? Hã? Fala pra mamãe. Mãe. Fala, mamãe. Vamos brincar, mamãe. Ó a bagunça, gente, que ele fez aqui. Mamãe vai ter que tirar tudo isso aqui, tá? E olhem só aqui o porta condimentos. Eu só abri lá na loja por cima, né? Mamãe já vai, filho. O David deu uma saídinha, né? O bezinho tá ali, agoniado. Não sei o que ele quer. Acho que ele quer brincar mesmo. E aí, gente, eu peguei, né? Olhei por cima. Não vi se tá tudo ok, ó. Mas tá tudo embaladinho. Eu vou tirar tudo aqui e mostrar pra vocês. Eu vou querer deixar ali naquela bancada da cozinha, sabe? Eu acho que vai ficar bem bonitinho. E na verdade, o David tá pensando em tirar ali a bancada, mudar ela de lugar. Eu não sei se eu gosto da ideia. Mas vamos ver, né? Vamos testar como que vai ficar. E eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Ó que legal, gente. Os de baixo, eles são maiores, né? Olhem só que lindo. Aparentemente tá tudo certo. O mozão tá aqui. Chegou agora. Fui lá cortar o cabelo. Que lindo. Tirou pra lavar. Tirou pra lavar? Tá liso. Tá. É o jeito que ele metiu. Ai, que lindo. E olhem só que lindo que é o porta condimentos. Gente, gostei bastante. Achei super diferente, né? São seis potinhos desse daqui, ó. Menorzinho. Eu já estou até pensando os temperos que eu vou colocar aqui. E vem três potinhos desse daqui, ó. Bem grande, né? Nossa, gostei bastante. Muito diferente. Achei lindo. E antes que eu me esqueça de mostrar pra vocês, nós havíamos passado na Leroy também. E compramos lá o arranjo da nossa mesa. Vou mostrar na hora de decorar aqui. É a coisa mais linda. E compramos também uma piscina para deixar aqui na varanda para o bezinho. Olhem só que bacana. Nós compramos lá na Leroy também. Compramos massa corrida, algumas coisinhas, né? E a piscina eu estou mostrando agora porque nós vamos abrir agora para o bezinho usar. Olhem só aqui a medida também que vocês sempre pedem, né? Quando eu mostro algumas coisinhas, vocês sempre perguntam das medidas. Então, olhem só as medidas aqui. Bem bacana, né? E eu acredito que seja uma piscina grandinha, né? Pela foto aqui, ó, também. Pela litragem também, tá? E bora lá, vamos abrir. Tô ansiosa. E a varanda aqui, ela é super espaçosa. Nós estamos até querendo depois comprar uma mesa para deixar aqui nessa parte, né? E olhem só. Ela bate sol, já falei pra vocês, né? O dia todo, gente. Quando está sol aqui em Rio Preto, está sol na varanda. E eu lavei aqui agora. Vamos colocar a piscininha aqui. E eu vou trocar o bezinho também, né? Colocar a sunga. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Piscina pronta. Estou terminando de encher a piscina. Tá dando um trabalho, na verdade, porque nós não temos mangueira, né? E nem se nós tivéssemos também aqui na varanda, não tem acesso pra mangueira. E então estou enchendo com baldes, tá? E então estou enchendo com baldes, tá? Até porque eu não pretendo encher até o final, né? Porque é só pro bezinho mesmo e ele já está se divertindo aqui com essa quantidade de água. Ai, gente, que delícia. Ai, gente, que delícia. Eu falei pra vocês que era uma piscina grande, né? Eu já imaginava que fosse aqui preencher o espaço dessa parte da varanda. Sendo que ela tem um metro e sessenta e oito, né? Então nós já imaginávamos que era uma piscina bem grande, ó. E o bezinho está curtindo demais aqui, né, filho? O Bernard estava muito ansioso. Gente, vocês nem imaginam a ansiedade que ele estava quando nós estávamos enchendo aqui a piscina. Né, meu amor? E olhem só que delícia o sol batendo aqui. Está muito quentinho o sol. Já passei protetor no B também porque esse sol queima, né? E estou aqui curtindo com ele, ó. Estou de olho no B, estou enchendo aqui a piscina. O David saiu novamente. Ele foi no mercado comprar algumas frutas. E eu estou aqui com o B. Segunda-feira por aqui. Meus amores, sábado não fiz mais nada. Eu fiquei com o Bernardo ali. Ele ficou mais de duas horas na piscina. Ele amou a piscininha dele. E aí nós decidimos fazer hoje, segunda-feira, a mudança dos móveis lá na sala, né? Até porque hoje é feriado, então o David não foi trabalhar e nós lembramos isso depois. E aí eu falei, amor, vamos deixar para segunda, né? Domingo a gente descansa também. E aí hoje nós iremos fazer todas as mudanças lá. Vou mostrar para vocês. Bora lá continuar o vídeo. Não reparem na bagunça. Olha onde o Bernardo está. Mas não reparem na bagunça porque ontem eu não fiz nada aqui. Até porque hoje nós íamos arrumar tudo, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês o primeiro ponto que nós não gostamos no dia a dia. O que foi ruim para a gente é a distância da televisão para o sofá, tá? No dia a dia não foi nada legal, não ficou bom, porque ficou muito próximo ali. Então a gente assiste televisão, está muito próximo da televisão. Embora a TV não seja grande, ela é uma TV pequena, né? Mas ficou bem incômodo em questão disso, né, filho? O Bezinho não assiste tanto a televisão, mas quando ele assiste também não acho legal. Achei que ficou muito próximo. Então esse é o ponto principal. E o segundo ponto que mais incomodou a gente é que não podemos usar o sofá aberto. Eu até falei para vocês no vídeo, né, que chegou o sofá, que dá para usar aberto tranquilamente. Porém, o Bernardo, ele gosta de ficar brincando aqui, né? Inclusive o tapete fica aqui. Eu só tirei o tapete para lavar, né? Eu acho que eu lavei na quinta, na sexta-feira, então já está sequinho também. E o Bezinho gosta de brincar aqui, dá para vocês perceberem, né? Que tem vários brinquedos. Então por esse motivo, né, que o Bezinho fica aqui brincando, enquanto eu e o David estamos assistindo, não dá para abrir o sofá, né? Porque ele fica brincando aqui na frente. Então esse é um ponto também, porque não fica nada confortável. Esse sofá já é um sofá pequeno, é um sofá menor, né? E a gente fica assistindo sentado, não dá nem para deitar, nem nada. Então esse é o segundo ponto, tá? Acho que é mais questão de conforto também. E é isso, agora nós pretendemos passar aqui a sala de estar. Para onde está a nossa mesa, que tem um baita espaço. Vai dar para o Bezinho aproveitar o tapete. Porque olhem só o espaço do tapete. Era pequenininho, né? Agora nós iremos aproveitar mais. Em questão desse espaço também, ali dá para ficar o tapete totalmente aberto para o Bezinho, né? Porque o tapete ele ficava embaixo do sofá e embaixo do rack. Ele pegava tudo isso aqui, né? Vocês lembram. Então não estava legal, gente. Agora bora mudar. E a mesa nós iremos passar para cá, tá? E aí E aí I can hear my own heart breaking Do you Hear this sound through my heart breaking Or are you The sound of my heart breaking If only I could make a change of mind I'm losing myself in the city So it's over Is it over now? If only I could make a change of mind I'm losing myself in the city So it's over I can hear my own heart breaking Do you Hear this sound of my heart breaking Or are you Small city thinking I get why you left Small minded people Sure know how to drink I came to the party I laughed at the jokes you made I wish that I heard it Cause now the joke's on me I didn't come here just so I could watch you make a mess I didn't come here to ugly cry in my favorite dress So what the hell were you thinking then when you kissed your lips Now I'm kinda glad you did Cause now you Adore me Adore me Go on now Adore me Adore me Little did I know She wanted you alone I thought she was over you But I guess I was wrong I came to the party I laughed at the jokes you made I wish that I hadn't Cause now the joke's on me I didn't come here just so I could watch you make a mess I didn't come here to ugly cry in my favorite dress She thought she could tear us apart When she kissed your lips Oh what a plot twist Cause now you Adore me Adore me Go on now Adore me You had me Cause where you go is where I go I don't need nobody else I got you And you got me too You can run out of the blue I wanna do what you want to We can leave and run away Someday Someday I've been saving I've been saving you Sala finalizada Gravei pra vocês um pouquinho aí Né E olhem só Como que ficou aqui Gente Ficou perfeita Olhem só Que coisa linda Ficou extremamente espaçoso agora Olhem só Essa salona Que nós temos O sofá Ele está Completamente aberto Tá super confortável Agora Tem muito espaço Olhem só O espaço Que o Bezinho Vai ter aqui No tapete Também E eu tinha falado Pra vocês Que eu lavei o tapete Né E olhem só Como está limpinho Aqui Ai eu amei Gente Eu falei pro David Que meu único arrependimento Foi não ter feito isso Logo quando mudamos Porque Tivemos dois trabalhos Né Em pouco tempo Mas Ficou ótimo Eu amei Nossa Ficou perfeito demais Estou apaixonada Ficou muito melhor assim Muito mais espaçoso Mais aconchegante Também Ó A única coisa Que está faltando Agora É passar esse quadro Pra aquela parede Ali Tá O quadro Que ficava Acima da mesa O David Ele ainda vai colocar Só que ele não vai colocar Hoje Porque ele precisa Tampar esses buraquinhos Aqui ó Que são os buraquinhos Do painel Né Ele vai tampar Esses buraquinhos Com massa corrida Que ele já comprou E a mesa Ficou assim ó Ficou também Super ok O espaço Ficou maravilhoso E olhem só O arranjo Que eu comprei também Lá na Leroy Olhem só Que lindo Que está esse arranjo Aí eu montei lá né Eu comprei Essa água perfumada De vanila Gente Que delícia Esse cheirinho Viu Super docinho E eu amei Chegou hoje Chegou a tempo E aí eu já apliquei No sofá Porque ela é uma água Para roupas E tecidos Tá Aí eu apliquei No sofá No tapete Nas cortinas Tá tudo muito Cheiroso E o David Estava pensando Em mudar Essa bancada Aqui que eu falei Para vocês né Aqui divide A sala da cozinha Ah Coloquei o porta tempero Também gravei Para vocês um pouquinho Aí Vai ficar por aqui mesmo Né Vocês sabem Que ali na pia Não tem tanto espaço Então Vai ficar aqui E olhem só A bancada Vai permanecer aqui Nós estávamos em dúvida Estávamos pensando Em tirar Né Só para ver Como que fica Porque essa bancada Ela sai do lugar Porém Olhem só Como ficou aqui O espaço Eu estava em dúvida Né Não sabia Se ia ficar muito próximo O sofá da bancada Mas não ficou não Ó Ficou um ótimo espaço E eu amei Gente Amei o resultado Aqui da sala Meus amores Vou estar finalizando Esse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Eu fiquei Completamente apaixonada Me surpreendi muito Porque eu esperava Que fosse ficar Não assim Tão bonito Quanto estava Mas ficou muito melhor Mais espaçoso Continua super aconchegante E a sala Ela foi feita Para ser assim Né Essa sala daqui Ela realmente foi feita Para ser desse jeitinho A sala de estar E a sala de jantar Depois Né Porque ficou Perfeita Gente Sob medida Ficou ótimo Eu amei Fiquei apaixonada De verdade Né Filho E é isso Vou finalizar Esse vídeo Agora ficou faltando Somente o David Passar massa corrida Dar o acabamento Ali naqueles buraquinhos E falta colocar Um quadro Ali também Né Onde está a mesa Eu não sei Se eu vou colocar Esse quadro Eu gostei dele Em cima do sofá Também Não sei se eu vou Colocar um espelho Ali onde está a mesa Vou ver Depois eu falo Para vocês Tá bom Então primeiramente O David Tem que tampar Os buraquinhos Ali E é isso Meus amores Um beijão Que Deus abençoe Muito vocês E até o próximo vídeo Tchau